Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar mais uma ferramenta importantíssima, uma ferramenta muito valiosa para você, produtor rural, que quer ser bem sucedido na sua atividade. E quem que não quer ser bem sucedido? Todos nós queremos ser bem sucedidos, todos nós queremos ter sucesso em nossas atividades. E você, produtor rural, não pode ser diferente. Você tem que ter sucesso, você tem que ter lucro na sua atividade. A sua atividade tem que ser bem sucedida, porque não vai adiantar nada você trabalhar tanto, buscar tanto e não ser bem sucedida e não ganhar dinheiro. Então, avalie a sua fazenda e a sua situação. O que você fez de novo até hoje? O que você está fazendo? Resolveu o seu problema? Não. Então, comece a investir em informação, comece a investir em tecnologia. Eu ofereço aqui para você uma planilha que ensina você a formular a sua ração para bezerros do tipo Creep Feeding. Aquela suplementação de bezerro ao pé da vaca, o Creep Feeding é o coxo tipo Creep Feeding. Aquele coxo que só o bezerro tem acesso, onde você fornece uma ração com mais energia, com mais proteína, para aquele bezerro desenvolver mais, para aquele bezerro apresentar um maior ganho de peso. Esse bezerro sendo suplementado com Creep Feeding, ele mama menos na vaca, então o estresse, a mamada fica menor. As vacas acabam entrando mais em fertilidade, retornam ao cio mais rápido. Então, a suplementação com Creep Feeding, ela traz suas vantagens. Eu tenho as aulas explicando o que é Creep Feeding, as vantagens do Creep Feeding. E agora eu trouxe a ferramenta para você aplicar o Creep Feeding. Eu já tenho uma planilha que avalia a viabilidade econômica do Creep Feeding, suplementar ou não suplementar. Agora eu tenho uma planilha ensinando você a mexer, fazer a sua ração de Creep Feeding. Tanto uma ração de baixo consumo, para você que quer ter um Creep Feeding de baixo consumo, igual esse Creep Feeding comercial que você compra nessas empresas de suplementação mineral, ou um Creep Feeding de alto consumo. Tem as duas opções. Então, eu tenho tanto o Creep de alto consumo, quanto o Creep de baixo consumo. Então, pense. Uma planilha dessa é um investimento mínimo pelo benefício que ela traz. Uma planilha dessa, ela pode realizar o seu sonho de ter uma fazenda lucrativa. Ah, você está sendo muito dramático, está exagerando. Não! Tudo começa de pouquinho em pouquinho. Você já sabe se a suplementação Creep Feeding é viável ou não, porque você já comprou minha planilha de viabilidade econômica da suplementação Creep Feeding. Você já sabe formular uma ração com Creep Feeding. Porque você comprou minha ração de formulação de ração para bezerro com Creep Feeding. Você já tem a aula de graça aí explicando o que é Creep Feeding. Te informando, te explicando passo a passo como fazer o Creep Feeding. Você já tem a ferramenta de fazer o Creep Feeding. De escolher se o Creep Feeding é viável ou não. Você já tem a ferramenta de como recriar machos e fêmeas. Você já tem a ferramenta de como fazer confinamento. Eu já tenho a planilha de como fazer confinamento a pasto, confinamento com volumoso, confinamento sem volumoso, semi-confinamento. Tem tudo. O que está faltando para você investir? Ah, mas é muito caro. Não é caro. Se fosse um real, você não ia comprar. Porque você não está disposto a mudar a sua mentalidade e não está disposto a ganhar dinheiro. Fica-se auto-sabotando, auto-sabotando a sua fazenda. Então, eu passo a aula de graça, informação gratuita e de qualidade e dou a escolha para você mudar ou não de vida. Tem aqui a planilha ensinando a fazer ração para bezerros em Creep Feeding. Alto consumo e baixo consumo. A planilha é autodidata. Qualquer um sabe fazer. Qualquer um sabe mexer. Como é que funciona essa planilha? Olha só. É uma planilha de formulação de ração para bezerros de corte, tipo Creep Feeding. Aquela suplementação do bezerro ao pé da vaca. Se você não assistiu as minhas aulas sobre Creep Feeding, eu tenho uma aula explicando o que é Creep Feeding, como fazer o Creep Feeding. Se você não tem minha planilha sobre viabilidade econômica da suplementação de Creep Feeding, adquira investimento mínimo. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, sou consultor pecuário e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária através da informação e através de ferramentas como essa, que não é uma simples planilha, mas pode ser uma ferramenta para você aumentar o peso, a desmama dos seus bezerros, reduzir a idade de abate dos seus animais, aumentar a taxa de fertilidade de suas vacas. Suplementação Creep Feeding, ela traz como efeito secundário aumento de fertilidade, que diminui o estresse das vacas. Então vamos lá, como é que a panilha funciona? Aqui você vai ter os principais alimentos que são utilizados para alimentação, tá? O milho de engrão moído, você acha do sul ao norte do país, sorgo de engrão, farelo de trigo, polpa cítrica, pelletizada seca, farelo de soja, farelo de algodão, farelo de algodão com mais proteína, com menos proteína, caroço de algodão, refinazil, casca de soja, núcleo mineral, que é o núcleo com macro e microminerais, a ureia que nesse caso aqui não vai entrar na ração de Creep Feeding, tá? A ureia que não vai entrar na ração de Creep Feeding, a ureia só pode ser fornecida para bezerros após a desmama, então aqui eu vou explicar que a ureia não entra aqui, o sal branco que vai entrar nesse caso, no sal, no, na sua, na sua formulação, tipo, na sua formulação de baixo consumo, o Creep Feeding de baixo consumo, o sulfato de amônio também não vai entrar, porque a ureia não vai entrar, nem o enxofre vai entrar, porque a ureia não vai entrar, ok? Aqui é a planilha de formulação, eu vou explicar agora. Olha lá, eu tenho duas opções, eu tenho a formulação do Creep Feeding, da ração de Creep Feeding, de baixo consumo, tá? O Creep de baixo consumo, que é a ração de baixo consumo, o olimbau vai consumir em torno de 0,1% do peso vivo, ou 1 grama por quilo de peso vivo, tá? Um bezerro de 200 quilos vai comer 200 gramas no máximo, um bezerro de 100 quilos come 100 gramas no máximo. E tem o Creep de alto consumo, que já é o consumo um pouco maior, com um ganho um pouco maior, em torno de 0,5% do peso vivo, come em torno de 5 gramas por quilo de peso vivo. Um bezerro de 200 quilos, tá? Ele come 1.000 gramas, tá? Ele come 1 quilo, ok? Aqui nós temos aqui, então vamos fazer primeiro o suplemento de baixo consumo. Qual a primeira coisa? Você vê que a ureia nem está aqui, porque eu tirei a ureia daqui, ó. A ureia nem vai entrar aqui, ó. Tá? Então, no Creep Feeding de baixo consumo, eu coloco em torno de 15% de núcleo mineral. Já olha aqui, ó. Creep de baixo consumo. Consumo 1 grama por quilo de peso vivo. Tá? Um animal de 100 quilos come 100 gramas. Um animal de 200 quilos come 200 gramas. Quanto que eu vou colocar de núcleo mineral nesse Creep Feeding de baixo consumo? 15%. Tá? Quanto que eu vou colocar de sal branco nesse Creep de baixo consumo? 5%. Ureia, zero. Nem tem aqui. Não pode fornecer ureia, porque o animal não tem o rumen desenvolvido ainda. Então, ele não tem micro-organismo do rumen, ele não tem os micro-organismos do rumen ainda, capaz de utilizar essa ureia de forma eficiente. Então, a ureia é só após a desmama. Tá? Quando o animal for desmamado, aí você pode fazer um proteinado com ureia e assim vai. Olha lá. O animal de 100 quilos come 100 gramas. O animal de 150 quilos come 150 gramas. Tá? Teor de proteína bruta do Creep Feeding de baixo consumo. É diferente do de alto consumo. Entre 25% e 26% de proteína bruta. E 60% a 65% de NDT. Qual o ganho de peso esperado a mais? 50 gramas por dia. O animal vai ganhar. O esperado é que ele ganhe em torno de 50 gramas por dia. Ganho a mais, né? Então, o ganho a mais aqui em gramas por dia, 50 gramas por dia, em quilos, tá? 0,5 por dia, 50 gramas por dia. O ganho de peso a mais em arrobas na sua desmama, 0,35 arrobas, tá? O ganho de peso esperado por dia, 750 gramas por dia. O peso esperado na desmama em torno de 6,4, 6,5 arrobas. Ok? Não tem como você fazer milagre, né, pessoal? É um Creep de baixo consumo. O animal vai comer 100 gramas por dia. É um sal mineral com milho, soja, um pouquinho de milho, um pouquinho de soja e núcleo mineral de sal branco. Tem como fazer. 50 gramas por dia vai te dar quase aí meia arroba ou até um arroba a mais, tá? Se comparado com o animal não suplementado. Mas lembre que a suplementação com Creep Feeding, ela traz vantagens adicionais. Aumenta a fertilidade das vacas, diminui o estresse do bezerra desmama, torna o bezerro ruminante de forma mais precoce. Então ele come mais capim, ele fica menos dependente da mãe. Então ele pega menos no peito da mãe. O efeito mamada vai ser menor. Com isso a vaca retorna ao cio mais rápido. Tem um intervalo de parto mais curto. Então a suplementação com Creep Feeding beneficia o bezerro e beneficia os seus índices reprodutivos. Você vai ter vaca retornando ao cio mais cedo. Você vai ter vaca com intervalo de parto menor, com período de serviço menor. Você vai ter vaca, você vai ter uma maior porcentagem de vacas em cio. Isso vai aumentar seus índices reprodutivos. Sua taxa de fertilidade, isso aumenta sua taxa de desmama. Então traz efeitos secundários. Além de aumentar o peso da desmama do bezerro. Além desse bezerro sofrer menor estresse da desmama. Ok? Então vamos lá. Aqui mostrando tudo direitinho. Quanto esse bezerro vai ganhar a mais. Não adianta você ser falso. A suplementação de baixo consumo. O ganho de peso esperado em torno de 50 gramas a mais por dia. E está muito bom. Com consumo de 100 gramas. Ok? Se eu quero ganhos maiores, eu uso uma de alto consumo. Que vai ter um ganho maior. Ele come mais. E o ganho esperado é em torno de 150 gramas de peso a mais por dia. Tá? Mas vamos lá fazer de baixo consumo. Então aqui, ó. Primeiro passo. É olhar. Quanto de núcleo mineral eu quero utilizar? 15%. Quanto de sal branco eu vou utilizar? 5%. Quanto de proteína tem que ter? 25% a 26%. 60% a 65% de NDT. Então vamos lá. Aqui já tem uma prontinha. Com 26% de proteína bruta. E 67% de NDT. Já tem aqui milho e falha de soja. Ah, pessoal. Eu quero usar sorgo. Eu quero usar sorgo e falha de algodão. Tá? Quero usar sorgo e falha de algodão. Tudo bem. Baixou um pouquinho a energia. 23% de proteína bruta. 62% de NDT. Tá ok. Dá pra fornecer essa ração pra bezerrada também, ó. Tá? Ficou com um pouquinho menos de proteína bruta. Mas o NDT tá ok. Pode fornecer tranquilo. Tá? Pode fornecer tranquilo pra essa bezerrada e essa ração. Tá? Com... Com sorgo e com farelo de algodão. Sem problema. Tá? Ah, eu quero utilizar... Eu falo assim. Pra bezerro. Você tem menos opção. Porque o bezerro não tem um rumen desenvolvido ainda. Não tem aquela função ruminal pra inativar aqueles fatores antinutricionais. Então, pra bezerro eu recomendo utilizar mesmo o milho e o farelo de soja. Tá? Pode usar uma casquinha de soja e tal. E... Você pode utilizar o sorgo. O sorgo de baixo tanino. Ok? O farelo de algodão já tem uns efeitos antinutricionais. Que pro animal adulto não tem problema. Porque os micro-organismos do rumen, eles acabam inativando esses fatores antinutricionais. Mas pra bezerrado eu recomendo utilizar farelo de soja mesmo. Ok? Farelo de soja e sorgo. Olha lá. Essa ração já subiu pra 27% de proteína bruta e 65% de MDT. Tá? Então, pra bezerrado eu recomendo usar os ingredientes mais nobres. Milho. Sorgo. Milho. Você pode usar o farelo de trigo também. Pra bezerrada não tem problema. Ok? Já quando o animal estiver em recria, aí você pode usar tudo. Você pode usar carocha e algodão. Você pode usar qualquer outro subproduto. E já tem o rumen bem desenvolvido. As bactérias do rumen vão utilizar de forma mais eficiente esses alimentos. Ok? Mas pra bezerrada eu recomendo usar mesmo milho e soja, núcleo e o sal branco como alimentador de consumo. Então aqui essa ração tá pronta. Ela vai ter em torno de 35% de sorgo. Você pode substituir pelo milho. 45% de farelo de soja. Aqui tá a ração 27% de proteína bruta. Ah, por que tem tanta proteína bruta? Porque é de baixo consumo. É um suplemento de baixo consumo. 65% de NDT. O sal branco vai entrar aqui como limitador de consumo. Pro animal não comer muito. Tá? Aqui tem a fórmula pra 100kg. Tem a fórmula pra 300kg. Tem a fórmula pra 500kg. Tem o preço por quilo. Pra você saber o preço você vai ter que alterar os valores aqui do preço. Tá? Da sua região. Dos alimentos que você vai utilizar. Tem um preço por saco pra você comparar com o produto comercial. Quanto vai custar eu fazer na minha fazenda e quanto vai custar o produto comercial. Você pode comprar um misturadorzinho barato e fazer aí uma batida de 500kg. Tranquilo, tranquilo. Tá? Então, esse aqui tem mostrando um índicezinho de viabilidade econômica. Então, e aqui mostrando os benefícios do click feeding. Maior taxa de fertilidade. Aqui o maior consumo de suplemento e pasto. Tem o maior consumo de suplemento de pasto após a desmama. Uma menoridade de abate. Maior consumo de suplemento no semi-confinamento. Menor estresse da desmama. Então, são vários benefícios que traz. Aqui a análise de viabilidade econômica. Você vai colocar aqui o período de suplementação. Que é o período que vai do nascimento do bezerro até a desmama. Você já pode fornecer o click feeding. Você já pode fornecer o click feeding na segunda semana ou na primeira semana de idade. Então, eu coloquei aqui um período de 210 dias. Vai botar a quantidade de bezerros que você tem. Tá? O peso que a bezerrada nasceu. O ganho de peso a mais que você vai ter com a suplementação. Que eu já botei lá. Que nessa suplementação aqui de baixo consumo. É em torno de 0,05 quilos. Ou 50 gramas a mais. O ganho médio diário que você vai ter por dia. Que tá aqui também, ó. Essa informação tá aqui, ó. O ganho de peso a mais. E o ganho de peso por dia. 750 gramas e 50. Tá? Nem precisa alterar isso aqui, tá, pessoal? Já tá certo pra esse nível aqui. E aqui vem dizendo o lucro por lote. Já vem especificando tudo. Preço do produto por quilo. O custo da suplementação reais cabeça a dia. O valor. O seu valor da rouba do bezerro que você vai vender. Se você mexe só com cria. Tá? E aqui tem dizendo que toda a viabilidade econômica. Essa planilha aqui. E aqui eu tenho do alto consumo, ó. Tenho já calculado também do alto consumo, ó. Que é esse aqui, ó. Crito de alto consumo. Tá? O consumo já é maior. Então, de 0,5% de peso vivo. O animal consome 5 gramas por quilo de peso vivo. Eu coloco... Em vez de 15, eu coloco só 5% de núcleo mineral. Não coloco sal branco com limitador de consumo. Tá? Porque é um consumo maior. Não coloco ureia também. O animal de 100 quilos consome 500 gramas. O animal de 150 quilos consome 750 gramas. Se for um animal de 200 quilos, ele vai... Eu posso colocar aqui também, ó. Se eu alterar aqui, ó. Altera. Animal de 200 quilos. Tá? Também altera aqui esse consumo. Ok? Um animal de 200 quilos come 2 quilos. Tá? O teor de proteína bruta pro de alto consumo é 18%. De proteína bruta em 75% a 80% de NBT. O ganho de peso a mais esperado é 150 gramas por dia. Tá? Aqui, ó. 150 gramas por dia. Aqui vai dar 0,15 quilos. Tá? Espera-se que esse animal ganhe em torno de 1 arroba a mais, se comparado com o animal não suplementado, com creep feeding. Tá? O ganho de peso esperado é em torno de 900 gramas por dia. Ou 0,9 quilos por dia. E o peso a desmama aqui em torno de 7 arrobas e meia. Ok? Então a primeira coisa é botar aqui o núcleo 5. Tá? Vou colocar 5% de núcleo mineral. Não coloco ureia, não coloco sal branco, porque é de alto consumo. E aqui essa ração tá prontinha com milho e farinha de soja também, com 18 de proteína, 80 de NBT. Eu recomendo usar milho e soja mesmo. São os alimentos mais nobres que tem pra bezerrada. Após a desmama você pode utilizar mais coisa. Assim como no outro, já tem essa batida pra 100 quilos, pra 300 quilos, pra 500 quilos, reais por quilo da ração, preço por saco, você vai colocar de acordo com a sua região, alterar os preços aqui. Aqui tem a análise de viabilidade econômica, prontinha já também, quanto você vai ganhar por lote e aqui os benefícios, tá? A planilha só pode alterar as células verdes e a ferramenta tá aqui, pessoal, disponível pra você. O que que tá faltando pra você investir na sua fazenda? O que que tá faltando pra você investir na sua capacitação profissional como produtor? Isso é uma ferramenta que é uma ferramenta que pode mudar a sua fazenda. Você pode começar a mudar a sua fase de cria com essa planilha. suplementando a sua, eu tô dando as ferramentas pra você suplementar, eu tô dando as ferramentas pra você ganhar dinheiro. Ah, mas você não tá dando, você tá vendendo. Não. Isso aqui é um presente pra você. Não vai achando que você comprando essa planilha, você não tá sendo presenteado, não. Tá sendo presenteado, sim. Porque o valor que você vai pagar nela, você vai ganhar muito, mas muito mais em cima. É um presente pra você. É uma ferramenta que a minha mente desenvolveu pra você ganhar dinheiro. Então, é um presente pra você. Você vai utilizar da minha ideia pra você ganhar dinheiro na sua fazenda. Tá bom? Então, pensa assim. Invista em informação, invista em ferramentas que funcionam. Essa ferramenta aqui é autodidata. Você pode fazer sua ração. Ah, não, mas eu quero comprar ração. Não tem problema. Você vai fazer aqui e vai comparar se o preço que você tá comprando tá sendo um preço justo. Você vai entender, você vai simular. Você pode simular, você pode entender o processo. De suplementação com o Cri-Feeling. Tô te passando as ferramentas pra você entender o processo. Pra você entender mais sua fazenda. Pra você ser um produtor profissional. O que que tá faltando pra você investir? O que que tá faltando pra você investir? O que tá faltando é você quebrar paradigmas. Tá? E começar a investir certo. Começar a investir sério. Ah, se fornecer ração pra bezerra, você quebra. Você sabe? Você já fez alguma simulação? Você já fez alguma vez pra ver se ganha ou não? Então, a ferramenta tá aqui pra você simular. Pra você ver se vale a pena ou não. Existem alguns cenários que realmente não vale a pena suplementar. Pra isso eu tenho as planilhas de viabilidade econômica. Se for viável ou não, você faz a ração. Vai que o preço do milho caiu. Teve uma super safra do milho. Você comprou muito milho na safra. Um preço barato. Comprou muita soja. Um preço barato. Comprou a soja na época certa, na época da safra. Comprou soja na época da safra. Comprou milho na época da safra. Conseguiu fazer uma ração barata. Vai desmamar um bezerro mais pesado. Vai aumentar sua taxa de fertilidade, natalidade, taxa de desmama. Começa a profissionalizar sua atividade. Só falar que não dá certo, que não funciona, é muito pouco. Compra, simula, tenta, faz a coisa certa. Comprar milho e soja na época seca do ano, você vai perder dinheiro realmente. Agora comprar milho na safra do milho, que o preço tá barato. Comprar soja na safra da soja, que o preço tá barato. Estocar, fazer ração, fazer um planejamento. Quero ver se eu não ganho dinheiro. É claro que ganha. Tem que ter tudo certinho. E essas planilhas são pra você, pra facilitar a sua vida. Tá ok? Isso é o que eu sempre falo. Produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. Vamos abrir os olhos pra isso, moçada. Vamos abrir os olhos pra isso. Ok? Um abraço. Se você gostou do vídeo, o que importa é que você ganhe dinheiro. O que importa é que você seja bem sucedido. É pra isso que esse canal existe. Pra tornar você bem sucedido. Pra fazer com que você ganhe dinheiro. Pra oferecer informações e ferramentas de qualidade pra você, que resolva o seu problema. Ok? Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, inscreve no canal. Compartilhe com o máximo de produtores possíveis. Ok? Um abraço. Sucesso. Sempre. Sempre. Obrigado.